Aqui começa a magia do jazz. Oi, turma. Estamos começando aqui mais um programa da série A Magia do Jazz, onde eu vou apresentar os meus músicos favoritos e alguns temas que eles executam. Espero que vocês gostem. J.J. Johnson e Kay Winding trazem o tema Blue Monk. J.J. Johnson e Kay Winding 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A famosa banda de Stan Kenton nos traz o tema Iger Beaver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O trio de Oscar Peterson se apresenta com o tema Witchcraft. Tchau. 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 Rolo, Utema at the Jazz Band Ball. Rolo, Utema 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 Rolo, Utema